Presidente Jair Bolsonaro reúne ministros para discutir reestruturação e prioridades de cada pasta. Joaquim Levy assume o BNDES e destaca a transparência e a democratização do crédito. Ministros Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes se reúnem e a reforma da Previdência é tema do encontro. Nós vamos construir uma proposta muito humana, respeitando o direito das pessoas, mas dando condição para o Brasil buscar o equilíbrio fiscal e vamos também, isso é algo que o professor Paulo Guedes vem falando há muito tempo, construir um novo caminho para os jovens. Mais 200 agentes são enviados ao Ceará para reforçar a segurança. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Repórter NBR. Olá, boa noite e acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal desta terça-feira, 8 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro reuniu todo o Ministério na manhã de hoje. Foram discutidas as propostas para os primeiros meses de governo. A repórter Luana Karen acompanhou o encontro. O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta terça-feira a segunda reunião do Conselho de Governo em menos de uma semana. Estavam presentes o vice-general Hamilton Mourão e os 22 ministros de Estado. Foram quase três horas de reunião. Pelo Twitter, o presidente afirmou que iria ouvir cada ministro sobre planos, propostas de enxugamento das pastas e medidas de rápida implementação. Na semana passada, na primeira reunião, o presidente pediu aos ministros que fizessem levantamentos sobre a estrutura do governo e apresentassem na reunião de hoje. Um dos levantamentos foi sobre a quantidade de conselhos de assessoramento e outro foi de imóveis em nome da União. Estimativas iniciais apontam para pelo menos 700 mil imóveis. E para cortar gastos, uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro foi reduzir de 29 para 22 o número de ministérios. O presidente também fez indicações de nomes técnicos para comandar as pastas. Agora, cada ministério está passando por reestruturação. Em outra agenda desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu a medalha do mérito naval Grand Cross. O ministro da Defesa, general de Exército, Fernando Azevedo e Silva, também recebeu a honraria militar. A medalha foi entregue pelo atual comandante da Marinha, Almirante Leal Ferreira. A ordem do mérito naval destina-se a premiar, dentre outros, aqueles que prestaram relevante serviço à Marinha do Brasil. No entanto, mais do que agradecer pelos feitos do passado, creio que a homenagem faz-se propícia para externar a esperança e a confiança dos homens e mulheres de nossa instituição nos feitos do porvir. A proposta de reforma da Previdência deve ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro na próxima semana, antes da viagem dele a Davos, na Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra, boa noite a todos. Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e da Economia, Paulo Guedes, participaram agora há pouco de mais uma rodada de reuniões sobre a reforma da Previdência. Na chegada do encontro, que aconteceu aqui no Ministério da Economia, Onyx Lorenzoni disse que a reforma está sendo analisada pela equipe técnica do governo e que deverá ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro no começo da semana que vem, antes dele ir a Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. O ministro da Casa Civil não adiantou os detalhes da nova reforma, mas defendeu uma proposta humana que preserve os direitos das pessoas e que mantém o controle fiscal. Vamos ver o que disse o ministro. Nós vamos construir uma proposta muito humana, respeitando o direito das pessoas, mas dando condição no Brasil buscar o equilíbrio fiscal. E vamos também, isso é algo que o professor Paulo Guedes vem falando há muito tempo, construir um novo caminho para os jovens. Não é correto que a gente coloque os nossos filhos e netos em um sistema que já tem dificuldade de nos manter, aqueles que já têm idade mais avançada. Então, é essa construção que nós estamos fazendo, vamos afinar para levar para o presidente. O Onyx Lorenzoni também falou sobre a reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto. disse que o presidente pediu que a equipe colocasse em prática os compromissos de campanha, como as matérias sobre posse de arma, a criação de um grupo interministerial para debater políticas de desenvolvimento na região Nordeste e mudanças em legislações que, segundo ele, atrapalham a vida do brasileiro. De que todos aqueles compromissos de campanha que ele assumiu nas ruas do Brasil, que nós, os ministros, tinham a tarefa de materializar. Então, o primeiro que está sendo materializado é a questão da posse de arma, que é algo muito importante. Na avaliação do presidente, eu acabei de despachar com ele, conversei com o ministro Moro, nós vamos continuar conversando ao longo do dia de amanhã e da sexta-feira, para ver se temos condições de apresentar isso na próxima semana. Além disso, a formatação de um grupo interministerial que vai cuidar das questões que envolvem o Nordeste. Então, serão em torno de seis a oito ministérios que vão trabalhar em parceria para apresentar alternativas de desenvolvimento e atendimento aos estados do Nordeste do Brasil. Já deveremos ter uma primeira reunião esta semana, provavelmente na sexta. Outra coisa muito importante também é que ele cobrou de todos, e todos estão trabalhando, para o dos decretos, que a gente chama de revogácio, que é a revogação de legislações que atrapalham a vida das pessoas. Então, isso também, por determinação dele, nós vamos acelerar para ver se no início da próxima semana a gente já começa a poder publicar. No final da reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que amanhã será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro uma medida provisória para combater fraudes no sistema previdenciário. Vamos ver. É uma medida provisória contra fraude e privilégios. Isso vai ser levado amanhã para o presidente. Isso deve dar um ganho aí de uns 17, 20 bilhões por ano. 17 a 20 bilhões por ano, uma coisa mais ou menos assim. É uma medida anti-fraude e contra privilégios. A reforma da Previdência é mais profunda, é uma proposta de emenda constitucional assim que o Congresso novo chegar e essa sim, nós queremos democratizar a poupança, acelerar o ritmo de crescimento, aumentar a acumulação de capital na economia, estimular o aumento de produtividade, gerar muito emprego. Então é uma reforma bem mais profunda. Joaquim Levy é o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A transmissão do cargo foi na sede da instituição no Rio de Janeiro. No evento, Levy defendeu mais uma vez a transparência e a democratização do crédito. Um dia depois de tomar posse em Brasília, Joaquim Levy participou da cerimônia de transmissão do cargo no Rio de Janeiro. Diogo Oliveira deixou a presidência elogiando Joaquim Levy. O novo presidente diz que vai fazer um levantamento para revisar as metas do BNDES. A instituição vai oferecer linhas de crédito para pequenas, médias e grandes empresas. O banco também vai colaborar com o processo de privatização e ajudar a desenvolver projetos de infraestrutura. Os empréstimos vão seguir as taxas de juros do mercado para evitar prejuízos. Queremos fazer todos os avanços tecnológicos, tudo que a tecnologia de informação permite em termos de entrega de serviços de uma maneira muito mais barata, muito mais eficiente e com respostas mais rápidas para a população. Essa é uma parte também muito importante do nosso plano de negócio para os próximos anos. Nos próximos dias, Joaquim Levy pretende indicar a nova diretoria. O presidente do BNDES reforçou que a transparência será a base do novo governo, que vai contribuir para a democracia e para um país mais forte. Uma transparência em relação ao futuro, em relação ao passado, porque é isso que vai permitir a gente construir um banco para os nossos dias, que contribua para um Brasil forte, limpo. A produção da indústria nacional em novembro variou 0,1% na comparação com outubro. De acordo com o IBGE, o resultado de novembro interrompe quatro meses seguidos de taxas negativas. Em relação a novembro de 2017, a indústria caiu 0,9%. Os índices acumulados em 2018 e nos últimos 12 meses continuam positivos. A produção mais relevante foi dos produtos alimentícios, setor que avançou 5,9%. Empresas novas que oferecem serviços e produtos inovadores. As startups estão em alta no país, geram emprego e renda. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, o número desse tipo de empresa dobrou nos últimos seis anos. E o governo federal também investe para que mais empreendedores cresçam no ramo das startups. Um novo edital da FINEP vai investir 30 milhões de reais em 30 projetos. Ricardo Ferraz conta pra gente quem pode participar. Esse aparelho instalado na ponta dos dedos é ligado a um celular com a ajuda de um aplicativo. Ele é usado para monitorar pacientes com suspeita de apneia, a falta de ar durante o sono. Até hoje, o diagnóstico do distúrbio era feito por meio de um exame chamado polisonografia, que custa caro e exige um quarto cheio de equipamentos. A tecnologia brasileira economiza dinheiro e permite que o próprio paciente realize o exame em casa. Há três anos, a empresa luta para tirar o projeto do papel. Até agora, investiu dois milhões e meio de reais e acaba de conquistar mais um milhão por meio da FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O dinheiro será investido em marketing, vendas e em suporte tecnológico para fazer o negócio decolar de vez. Hoje, se a gente não tivesse esse recurso da FINEP, a gente teria que recorrer a fundos de investimento que com certeza cobrariam uma participação da empresa muito grande e poderia não ser um bom negócio agora, uma vez que a gente tem uma expectativa de um crescimento muito grande. Então, o ideal é, talvez, entrar com um fundo de investimento mais para frente, quando precisar ampliar mais a operação. Para quem está começando um novo projeto, qualquer centavo conta muito. Isso porque o investimento inicial pode ser determinante no sucesso da empresa. Mas nem sempre o setor privado se sente seguro de investir em determinados projetos. E é aí que entra em cena o financiamento do setor público. Já estão abertas as inscrições para a segunda rodada do programa Startups Inovadoras, da FINEP. O governo federal vai investir 30 milhões de reais em 30 projetos que podem desenvolver tecnologia no Brasil. São 22 áreas de atuação, incluindo economia criativa, cidades inteligentes e sustentáveis, nanotecnologia, internet das coisas e realidade virtual. As inscrições vão até 28 de fevereiro. Existe um segmento de empresas que é crescente no mundo inteiro e não é diferente no Brasil, que são essas startups que têm ideias, que já têm planos de negócios estruturados, que já têm, muitas vezes, produtos que vão muito além de uma ideia, que são produtos que já estão em fase de protótipo, ou que muitas vezes até já estão no mercado, mas que você precisa aumentar a escala de produção, precisa fazer uma adequação para determinados mercados, ou precisa finalizar esse processo de desenvolvimento para colocá-lo no mercado. Quando nós lançamos esse produto do FINEP Startup, essa que foi a ideia, atender a este segmento de empresa. Todas as informações sobre o edital da FINEP para startups estão disponíveis no site www.finep.gov.br Começa nesta quinta-feira, dia 10, a terceira fase do E-Social, plataforma criada para que empregadores da iniciativa privada enviem ao governo as informações sobre os trabalhadores. Entre elas, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio e dados do FGTS. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes. A terceira fase do E-Social vai de janeiro até setembro deste ano. Quem tem funcionários e optou pelo Simples Nacional, os empregadores pessoa física, exceto doméstico, o produtor rural pessoa física e as entidades sem fins lucrativos, devem enviar os dados. Oito milhões de pequenas empresas, além de ONGs, participam dessa etapa. Os pequenos empregadores estarão com o ambiente disponível. Nós teremos o ambiente de web service, que é o grande portal, e temos um portal da internet, onde o contribuinte que não tenha sistemas, por exemplo, ele não tenha um sistema próprio de folha de pagamento, ele pode inserir diretamente na internet, no portal do E-Social, as informações. Então ele não precisa necessariamente ter nenhum custo para se preparar para o E-Social. Nós já deixamos esse grupo de contribuintes menores e mais pulverizado para a última etapa, justamente para eles dar mais tempo aos contribuintes para se prepararem ao E-Social e para nós conseguirmos oferecer ferramentas que simplifiquem esse processo. A transmissão eletrônica em tempo real de dados sobre empregados e empregadores vai simplificar a prestação de contas das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A decisão, além de custar menos ao governo, vai reduzir a burocracia para as empresas e garantir direitos ao trabalhador. Todos ganham com o E-Social. O E-Social é um processo de simplificação fantástico. Nós estamos trazendo hoje um universo de 15 obrigações que os empregadores estão submetidos periodicamente para uma só. Ou seja, é um universo de CAGED, RAIS, GFIP, DIRF, São uma infinidade de obrigações que hoje ele está obrigado e passando a integral ao E-Social ele só faz o E-Social e nenhuma outra obrigação é exigida dele. Além disso, nós passamos a ter a informação com mais qualidade, informações que validam, entende? Cada dado que entra no E-Social, ele vai lá nas bases do governo e valida se aquela informação é verídica, se é possível, se os prazos foram cumpridos. Isso dá segurança para o governo, para a empresa que prestou a informação, para o empregador e para o trabalhador. Grandes e médias empresas já cadastraram as informações. A primeira etapa do novo sistema teve início em janeiro de 2018, para empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016. A segunda foi para empresas com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões também em 2016. Essa contadora tem cerca de 230 clientes. E ela diz que o sistema vai exigir uma mudança de comportamento dos empregadores. Porque acaba que hoje a gente toma as decisões muito imediatas. Eu vou ter que fazer uma decisão mais planejada. Então eu quero admitir alguém, eu preciso que ele comece dia 10, eu preciso informar para a contabilidade 10 dias antes, eu preciso informar para o E-Social 24 horas antes dele iniciar o trabalho, e não depois que ele já iniciou. Então assim, esse hábito vai melhorar muito para todo mundo. O novo sistema E-Social passa a ser obrigatório a partir de outubro. A falta de informações sobre a folha de pagamento das empresas pode gerar multas que variam de R$ 402 a R$ 181 mil. A quarta e última fase, que inclui órgãos públicos e organizações internacionais, deve começar apenas em janeiro de 2020. Aumenta o efetivo da Força Nacional no Ceará. E mais agentes desembarcam no Estado. Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. O Ceará registrou a sexta noite de ataques de ontem para hoje. Teve explosão em ponte e ônibus incendiados. Desde a última quarta-feira, foram 159 ataques e 168 pessoas foram detidas. A Força Nacional está no Estado desde sábado para reforçar a segurança. Inicialmente foram 300 homens. Nesta segunda-feira, o governo anunciou que outros 200 policiais da Força Nacional seriam enviados para o Estado por causa da continuidade desses ataques. Pelo menos 106 desses agentes já chegaram e estão atuando já nas ruas. Além disso, já foram liberadas vagas no sistema penitenciário para novas prisões. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro postou em uma rede social o seguinte texto. Presidente, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores e judiciário têm que ser cobrados para que dias melhores aconteçam quanto à segurança pública. Agir em conjunto, sem jogo de empurra, é um grande passo para dar a resposta que os brasileiros pedem. Nós ficamos por aqui. A gente lembra que o Repórter NBR e também toda a nossa programação ao vivo você acompanha pelo site da NBR e também pelo canal no YouTube. Você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.